Não posso deixar isso passar limpo, todos tem que saber, só eu que sei, mas isso vai mudar a partir de agora, vou gravar e vou postar. Oi, para todos que estão me assistindo e não me conhecem, meu nome é Thiago, e hoje aqui vim é revelar coisas absurdas que eu descobri. Estão escondendo coisas de nós lá fora, o FBI está guardando coisas absurdas que nós devíamos saber e que pode acabar com toda a humanidade. Não podemos deixar isso passar limpo. E você que está assistindo, eu dou um aviso, eles estão correndo atrás da gente, eles estão escondendo coisas da gente, mas eu descobri tudo, mas agora estão me perseguindo. E se você não quiser ser perseguido, saia desse vídeo agora, porque eu vou contar coisas que vão acabar com a sua vida. Não, eles chegaram, o que eu vou fazer? Eu tenho que contar, eu não posso temer. O que você está fazendo? Ninguém pode saber disso. Nós costumamos aguardar isso durante anos. E você vem, faz isso? Você pensa que vai escapar? Você não vai. Você não sabe do que aquilo é capaz. Ela pode destruir toda a Terra. E você continua fazendo experimentos com aquilo lá no laboratório. Sem contar pra ninguém. Mas hoje todo mundo vai saber. E não adianta, eu não tenho medo de você. Não importa o que você vai fazer comigo. Eu vou contar. Não importa, isso não importa. Nós vamos continuar fazendo aquele experimento. E nem você e nem ninguém vai impedir a gente. Agora vocês todos vão esquecer tudo. Você e vocês. Vocês pediram isso. Hoje eu vou trazer uma reação. Vou reagir meus vídeos. Primeiros vídeos que eu tenho. Ai, que balsa. Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou reagir a alguns vídeos do meu canal antigo. Hora de gameplay, que eu acho que era isso mesmo o nome. E eu não sei se eu vou rir ou eu vou chorar. Então, vamos lá reagir. Vou começar aqui. Voltei. O primeiro vídeo que eu vou reagir é o primeiro mesmo do meu canal. É o primeiro vídeo do canal. Teve 70 visualizações. E quis likes. Deixa eu ver se teve algum comentário. Não teve nenhum comentário. Eu já estou começando a rir. Só pela capa do vídeo. Capa do vídeo. Meu Deus. Então, vamos lá. Fala, galera. Aqui quem fala é o Thiago do canal. Hora de gameplay. E eu sei que eu estou, tipo assim, é o meu canal novo. E eu estou querendo... Meu Deus. E eu vou explicar, tipo assim, como vai ser o canal. Vai ter várias coisas. Ai, eu era muito feio. Eu ainda sou, mas eu era mais... É, o nome já fala Hora de gameplay. Não, vai ter coxinha. Vai ter coxinha. É, também pode ser que tenha coxinha na hora que eu estiver. Meu Deus. E aí, então, vou continuar falando. Vai ter... Eu vou decidir a hora dos vídeos ainda. Não sei se vai sair toda hora de... Vocês estão vendo isso? Pachorro, cala a boca. Pachorro, cala a boca. Pachorro, cala a boca. Perdões. Perdões, tá? Estou muito educada. Até parece. É. E... Possível. A roupa que eu estava... Olha o tamanho do fone. Bom, vou continuar. Deixa eu ficar lá, né? Ai, musicórdia. Vai ter jogos, etc. Etcetera. Blogs, etc. Também, etc. Vai ser só etc. E, basicamente, vai ter etc no meu canal. No meu canal vai ser etc. Senhor, cobre o teu sangue. É, só isso mesmo. Se gostou, escreve. Olha o fundo de televisão lá atrás. Eu estava lendo a televisão lá atrás e fui gravar. Eu vou ajudar muito a conhecer o canal que eu quero ter. O meu sonho é ter um canal de sucesso. Tipo assim, quando chegar a 100 inscritos, 50 inscritos, 50 inscritos. Eu vou, 50 inscritos, 50 inscritos. Não, vai ser um canal de sucesso. Pra, pra, pra mim. Pra mim vai ser um canal de sucesso. Hum. É só isso mesmo. Então, tchau. Fui. Não, parece que eu tenho demência agora. Mas antes eu tinha muito mais. É, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu acabei de... Acho que eu vou reagir só mais um ou dois. Que eu tenho que... Porque senão o vídeo fica muito grande e vocês não vão querer ver. Hum. Vou reagir o cachorro morto. Ai, gente. Esse é o pior vídeo que eu fiz na minha vida. Ai, gente. Eu tenho até dó de mim. Eu já tenho dó de mim agora. Imagina antes. Só desgosto. Tô tentando chorar. A lágrima tava até caindo aqui. O cachorro morto. Teve... Peraí que tá carregando. Por favor, né? Teve três likes. Um dislike. E quantas visualizações? 95 visualizações. Não teve nenhum comentário, eu acho. Não tinha carregado. Não caguei. Então, vamos ver lá. Essa porcaria. Eu deixei um pedacinho dele no vídeo passado. E... Vocês vão ver que... O que eu tinha na cabeça pra perguntar assim. Meu Deus. Por que eu continuo vendo isso? E vendo essa pessoa? Se você sair daqui. Mentira, não sai não. Minha banana não. Então, vamos lá reagir. O cachorro morto. Por favor, né? Acho que ele tá fazendo show. Não quer. Não quer ser visto por ninguém. Não quer passar vergonha. Quando eu voltar... Quando eu voltar aqui o vídeo, eu volto, tá, gente? Então, gente. Eu consegui fazer o vídeo voltar. Então, eu voltei. Tipo assim, voltar, voltei. Não importa. Mas o importante é que eu voltei. Então, eu vou reagir aqui o vídeo que... Eu quero chorar. Eu tava ensinando vocês andando de patins. Que coisa mais bonita. Eu sou aqui pra andar de patins. E eu cascai daqui. Mas tá tudo bem. Agora eu vou ficar... Vergonha. Eu não tinha vergonha na cara. Olha a roupa que eu vestia. Senhor de misericórdia, me perdoe por postar isso aqui, gente. Se você viu... Porque tem gente que não viu. Mas se você viu, me perdoe, por favor. Você não tem que me perdoe. Olha isso! Misericórdia. Eu tô gravando essa cara, Tiago. Ah, não. Quem ensina... Primeiramente, quem ensina a andar de patins? E como que eu não enxerguei um cachorro morto? Desde o começo? Olha a minha cara. Meu Deus, Senhor! A gente não tá aparecendo, gente. Esse é meu primo gravando. Né? Muito bom ele gravar. Muito bom ele gravar. Muito bom que ele grava, né? Não sei. Eu vou calar minha boca. Olha que eu terminei nenhum vídeo. Misericórdia. Então, gente. Eu acho que foi esses os vídeos que eu mais gostei de reagir. E se você quiser que eu reaja a outros vídeos que eu tenho, tipo assim, mais três vídeos. Ou quatro, não lembro. De reação. Mas dois eram de jogos. Então, mas... Era só de reagir minha cara mesmo, porque o jogo não importava. Espero que vocês tenham gostado. Vocês... Por favor. Não faça nada de errado com as minhas coisas. Meus vídeos. Não faz minhas vídeos. Não vira... Não faça virar mesmo. Então, se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Me siga nas redes sociais. E também comentem se vocês querem que eu reaja a outros vídeos. Ou me dê dicas de vídeo. Ou alguma coisa que eu quero... Pera, deixa eu pensar. Então, gente. A gravação acabou cortada. Então, eu vou continuar falando. Tipo assim, espero que vocês gostem do meu vídeo. E que me ajudem a melhorar o meu canal. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu reaja a outros vídeos. Ou façam um vídeo, tipo assim, de material escolar. De jogo que vocês querem. Estirrou porque eu tenho muito medo. Aí vocês vão lá. Vê o que eu vou fazer. Ou é... Comente qualquer coisa. Mas, por favor, me ajude. Então, deixa eu ver. Segue eu na rede social que eu não vou pedir. Deixe seu like se você gostou. Mas, por favor, me ajude. Eu quero muito continuar com esse canal. Espero que vocês tenham gostado. E rindo da minha cara muito. Porque eu sinto vergonha. Mas eu ri porque é a vida, né? Eu já falei que eu abraço a vergonha. Quando eu quero passar, ela não tá passando. Oi, vergonha. Me dá um abraço. Beijo. Me liga, tá? Eu sou muito tentada. Mas não importa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Então, tchau. Tchau.